O 18º Grupo de Artilharia de Campanha, o GAC, Unidade de Rondonópolis, já possui novo comando. Uma solenidade na sede militar formalizou o que a portaria publicada em junho de 2015 havia antecipado. Ao término do período Frente à Companhia, iniciado em 8 de janeiro de 2014, está exonerado o Tenente-Coronel Denilson Silva de Miranda. O comando do 18º Grupo de Artilharia de Campanha, para mim, foi um grande desafio. Mas também hoje posso ver que todos os desafios foram superados e que deixam um legado, tanto para a cidade de Rondonópolis, quanto para a região, com as turmas de soldados que aqui passaram. São duas turmas de soldados que formamos, que são reservistas do Exército Brasileiro. Também com as duas turmas do Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva. Então, 60 garotos que aqui entraram, saíram formados, aspirantes ao oficial do Exército Brasileiro. Estão em condições de exercer funções como oficial do Exército Brasileiro. Também o programa Força no Esporte, onde podemos ajudar as crianças carentes aqui desta cidade. Então, dando esporte para elas, uma educação melhor. Então, realmente apoiando elas na sua atividade escolar. Quem assume o 18º GAC é o Tenente-Coronel Tarsilo de Arruda Proença. O novo comandante vem da 1ª Brigada de Artilharia Antiaérea, localizada em Guarujá, São Paulo. É uma satisfação muito grande vir a Rondonópolis, ao Mato Grosso, esse estado tão importante à nação. Então, agradeço a oportunidade que o Exército me deu de comandar uma unidade tradicional do nosso Exército e manter o bom relacionamento e o alto padrão que essa unidade tem junto à nossa sociedade e junto ao Exército Brasileiro. Marcada pela emoção, a solenidade contou com as boas-vindas dos militares ao novo comandante, que tomou conhecimento de seus comandados, entre menções honrosas e apresentações. Protocolos à parte, a entrega do cargo representa um passo importante na unidade, hoje de representação significativa no território nacional. A importância do 18GAC não apenas para o estado de Mato Grosso, mas para o Exército Brasileiro. Veja bem, o estado de Mato Grosso é um estado enorme. Dentro do estado de Mato Grosso caberiam o estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Então, é uma imensidão. Grande parte desse estado é coberta no que toca a finalidade de cumprir a missão constitucional do Exército ao 18GAC, a parte central especificamente. Então, é o 18GAC que conduz a execução da política militar terrestre nessa parte importantíssima do nosso território, do estado e do país. Sobre quem sai, o Tenente Coronel Denilson já se prepara para um novo desafio que será em Brasília, capital federal. Lá, ele irá assumir cargo no setor de avaliações e promoções do Exército Brasileiro. O novo desafio em Brasília, na diretoria de avaliação e promoções, então, para mim, de todo o pessoal militar, é um novo desafio onde eu encaro com uma grande expectativa, onde ali poderei auxiliar os militares, podendo ajudá-los a melhorar, a incentivar nas promoções e a buscar sempre melhorar o nosso sistema de avaliações e de promoções do Exército Brasileiro. Em discurso de elogio, o general Avelar lembrou ainda feitos importantes do 18GAC, sob o comando do Tenente Coronel Denilson Miranda. Entre eles, a Operação Específica para os Jogos da Copa do Mundo e a Operação Cacique, que garantiu o exercício da democracia e o direito ao voto aos povos indígenas do estado. Isto é apenas parte de um imenso legado que fica e que serve também como um desafio ao novo Tenente Coronel, que agora assume o comando. Os desafios continuam, será o mesmo, mas continuaremos com o nosso programa Força no Esporte, ajudando a nossa juventude aqui de Rondonópolis. Vamos continuar apoiando sempre que for chamado. Nós estaremos em condições que é para garantir a eleição, estaremos pronto para fazer a defesa da nossa fronteira, sempre que for preciso. Os desafios são cada vez maiores e essa é a nossa estrela guia.